Fala, galera! Tamo nóis aqui de volta, no canal do Santo Fole. Antes de ter mais nada, se inscreva, porque senão não adianta, bicho velho. Hoje quero trazer pra vocês uma música que eu compus, um tema instrumental, uma chamarra que eu gosto muito, que se chama Garimpando, bicho velho. Espero que vocês gostem. Arrasta! Arrasta Instagram, que eu estou meio variadão hoje. Roda a vinheta, hein, bicho velho! Roda a vinheta, 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 bicho velho! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal